Olá, boa tarde a todos do canal, boa tarde meus inscritos, boa tarde a todos. Gente, eu venho aqui com a amarração na força de Exumiri. Tem gente que vem me pedindo para fazer adoçamento, aí esse adoçamento ele é de cliente. Aqui eu tenho o nome das pessoas. Eu vou ensinar a vocês como é que faz, é com três espigas de milho. Aqui eu tenho o nome do casal, é dois casais, um caso. Aí você escreve sete vezes o nome dele embaixo, dela em cima com data de nascimento. Aqui você vai dobrar, bem pequenininho, aí coloca aqui dentro desse vidrinho aqui, ó. Aí vai pedindo para o Exumiri, que amarre, que adoce, que seu amor fique meigo, carinhoso, que seja feliz. Ó, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó, como é o caramelo de Exumiri, ó. Ó como é que ele fica, ó. Ele fica igual a uma paçoca, igual um... é um doce, ó. Aí você coloca dentro do vidro, vai mentalizando, vai pedindo o que você quer, que aconteça. Que seu amor fique doce, ó, com caramelo, ó, gente, ó. Aí você vai encher o vidrinho, pedindo e mentalizando. Que Exumiri, traga ele doce, amado. Que seu amor, que se ele tiver outra, que Exumiri, corra a gira dele, afaste de perto o seu amor. Ó, vai mentalizando, é um caramelo mesmo, uma delícia. Eu vou ensinar vocês a fazer, ó. Eu só não mostrei fazendo porque aqui a minha internet, na rede, teve uma queda, uma queda. E aí eu fiquei sem acesso à internet. Aí, ó, aí você pega, ó, colocou, fica esse caramelo delicioso, ó, pra ficar assim, ó. Tipo uma paçoca, né, assistente? É. Uma paçoquinha, que Exumiri gosta. Aí você colocou aqui, fechou, mentalizou, pediu, fez seus pedidos. Aí você vai debaixo de um pé de uma árvore, bem bonita, gente. Não é árvore de espio, não. É uma árvore bonita. Chega lá, cava um buraquinho, enterra, leva a vela preta. Entrega, faz seus pedidos, Exumiri, como você quer o seu amor. Se você quer ele doce, que ele tá agressivo, que ele venha manso. Aí você faz seus pedidos do jeito que você quer. Mas se enterra, entrega, Exumiri debaixo de um pé de uma árvore. Uma árvore bem bonita, que não tem espinho. Ou, se você não quiser levar esse, essa paçoquinha aqui, você pode chegar lá, ó, entregar debaixo do pé de uma árvore, uma coca dessa, e uma velinha preta e vermelha. E faz seus pedidos. Coloca seu nome dentro da garrafinha e faz seus pedidos pra Exumiri. E eu vou ensinar como foi que eu fiz esse caramelo. Eu peguei, coloquei três espinhos de milho verde. Aí, ó, com açúcar, mel, meio copo de açúcar, meio copo de mel, um copo de água. E deixei ele ir caramelizando. Aí ele ficou esse caramelo aqui, que vocês estão vendo, ó. Num ponto de doce, ó. Um doce parecendo a paçoca. E é isso aí, gente. É uma magia na força de Exumiri. Pra amarrar e pra adoçar o seu amor. Na força de Exumiri. Eu mando um axé muito grande pra todos. E um beijo pra todos.